Fala meu povo e aí galera tudo bem com vocês gente estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal né gente aqui gente ó hoje eu vou tá fazendo uma limpeza aqui atrás aqui né na Baia dos Pintos Carijó e peço que vocês acompanhem todinho aí o vídeo gente viu e obrigado aí por quem é inscrito no meu canal obrigado aí de coração e vamos para o vídeo gente vamos lá vou alimpar a Baia aqui mostrar o antes e depois para vocês e também vou depois quando nós terminar aqui se der tempo a gente vai catar os ovos ali das galinhas e eu vou falar de alguma franga e frangas que iniciou a postura aí tá colhendo os ovos mostrando para você o tamanho dos ovos vamos pro vídeo meu povo vamos vamos que a luta é grande pois é gente vamos já começar aqui né vamos já começar aqui a limpar a Baia ali a gente tô mostrando aqui essas danadinha aqui que tão ciscando aqui ó que é um fiozinho de tarde gente hoje né terça-feira aí a gente tá começando mais um vídeo aqui para vocês vamos ver o que a gente vai fazer aqui nessa Baia ó ver se eu consigo limpar aqui gente fazer algumas mudanças aqui que se espécie de mangueira de mamona quer dizer espécie de mamona aí tão muito grande tão quase rasgando a tela ali ó vou tá arrancando alguns aí tirando esses matos vou deixar tudo limpinho aí depois eu mostro os pintos aí para vocês agora vamos para pôr a mão na massa aqui a mão no mato aqui cuida menina pois é gente já estamos aqui já dentro aqui da Baia né vou colocar o telefone aqui no tripé aqui e começar a limpar aqui um pouco aqui para vocês verem ó mostrar aqui essas belezas gente como é que eles estão ó pintarada aí né vou fazer quatro meses e dia 22 olha comendo bastante ração aí tem água à vontade aí estão bebendo muita água graças a Deus estão se alimentando super bem gente tô comendo aí muita ração né só não tô comendo muito é milho como vocês podem ver tem muito milho aqui pelo chão coloquei uma comida de panela para eles o macho tá aqui gente ó então macho aí ó tá evoluindo tá crescendo né gente esse frango tá pesado frango não pinta que tem três meses vai fazer quatro meses aí gente ele tá pesado viu peguei nele ele tá dando ele não já tiver dando mais de dois quilos mas anda perto eu pintei aí com três meses franguinha tão chegando aí ó bica aberta aqui é um fiozinho de tarde gente tá pegando salzinho aí mas eu acho que é bom acabei de colocar em fio bebedouro aí aí tá o comedouro improvisado deu certo com uma vontade então aí gente as franguinha né pintarada aí firme e forte então vamos começar a limpeza aqui ó mais outra que me afastado estão dando de brigar gente aí tão ficando andando afastado mas tão bem graças a Deus tão crescendo bem e rama rama agora dá uma limpeza aqui para nós ver bom então vamos lá gente vamos começar a limpar aqui qualquer coisa eu volto aí com vocês aí vamos começar aqui né Kiara aí gente o mês tão bonito aí ó aí que beleza é minha nega essa daqui que subiu em cima deu gente essa danadinha frangão tá aí não sei se ela ainda ela ainda sobe só mulher subiu gente aí ó subiu em cima do meu braço tá pesada viu hein gordinha vocês tão gordão demais rapaz eu sei tô comendo demais também tá bom mulher desce que eu vou trabalhar cuida desce depois nós com o resto desce 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 o frangão aí o frangão aí o único macho também tá bonita acabaram de comer tão descansando aí um pouco essa daqui a gente pode subir em cima dele como ela tá linda a gente vai brigar mas aqui era ela mas a cachorra aí que a gente vamos começar a dar uma limpar a limpeza uma limpada aqui né vamos começar a limpeza aqui aí eu volto com vocês aí vamos lá gente vamos passar aqui arrancar aqui vai matar aqui E aí E aí Vamos lá. E aqui gente, lembrando pra vocês, eu vou dar essa limpada aqui, eu vou, tá deixando só uns dois ou três pés dessas mamonas aqui, que ela tem umas rolhas muito grandes, e é bom porque faz sombra pra eles, né, mas tá fazendo muita sombra, eu quero que eles levem mais sol, entendeu? Então eu quero, gente, que eles levem mais sol, bastante sol, né, que o sol aqui tá pegando pouco, por isso que eu vou arrancar mais ou menos, vou arrancar um pé desse daí, outro aqui desse lado aqui, das mamonas, eu tô cavando aí, vou enxar daqui tirando os matos aí, depois eu vou passar o ciscador aqui, se der tempo eu vou pegar o carro de mão ali, vou tirar esses básicos daqui, dar uma geral aqui, uma limpada aqui, porque eu vou deixar eles aqui, gente, mais ou menos até uns seis meses, sete meses, por aí, é os seis meses, e vou tá saltando eles, né, essas franguinhas aqui, junto com as galinhas adultas ali, eu vou tá saltando. E essa baia aqui eu vou precisar, porque eu vou colocar os pintos que tão pra nascer, né, se for ficar pra mim, então, até eles completarem uns dois meses, três meses, é o tempo que esses daqui vão completar uns seis meses, vou deixar eles no trabalho ali, os pintos de novo, até eles completarem uns dois meses, que é o tempo que esses vão tá com mais dois meses, né, com seis meses na frente. Aí eu tirei esse daqui, os pintos carijós, solto com as arras adultas ali, aí vão tá franguinha e frango, o franguinho, aí eu boto os pintos aqui dentro, né, e assim vai, então eu quero fazer isso aqui, aí por isso que eu tô dando uma limpada aqui, pra também eles dão uma ciscada aí, porque aqui tem muito mate e eles não comem, ó, como vocês podem ver aí, tem mate aqui que eles não comem, gente, ó, vou deixar aqui só desse lado só esses dois, vou arrancar aquele pé ali, eu acho que eu vou arrancar aquele pé ali de mamona, vou arrancar um daqueles dali, arrancar aqueles matos ali que eles não comem, deixar limpo aqui só o chão mesmo, que eu não tenho mais o que eles comerem aqui, né, capinha aí eu que cato, um de outro não, eu coloco capinha aqui pra eles, então eu creio que vai ficar bacana aqui, vai ficar bem limpinho, vai ficar show de bola, viu, então, põe um vídeo aí que eu volto já com vocês aí. Cuida galera, tamo aqui gente, aí ó, já derrubamos um bocado aqui já, então, agora vamos dar uma juntada aqui, né, um buraco aqui, ó, um buracozinho, eles gostam de ciscar, ó, tem milhoca aí, aqui tem bastante milhoca, inseto aí pra eles comerem, a vontade aí, botei uns matos ali pras galinhas, as galinhas gostaram, tô comendo, viu, as galinhas tô comendo tudo ali, então, vamos dar uma juntada aqui, ó, arrancar mais alguma coisa aqui, depois a gente volta com vocês. Eita, gente, ó aí, gente, ó, juntei um bocado aqui, gente, eu não encontrei o carro de mão, tô tirando aqui na bacia, ó, tem uma bacia aqui, mas eles ficam em cima, gente, espatifando um lixo, ó, acharam um arram ali, um sapo, um caçote, não sei o que é, tão brigando ali, é assim mesmo, criado no modo caipira é assim, tem que catar tudo, ó, meu gatão reajudar aqui, não fecha não. Tá aí, gente, agora eu vou, vou ali rebolar esse aqui do outro lado ali do muro, né, e já volto com vocês aí. Entendeu, ó, aí, a gente que eles sigam, ó, subindo em cima da vasilha, do lixo, ó, os espatifaram o lixo que eu juntei ali, esses danados, tão danados, gente, mas tão com medo, graças a Deus, ó, comendo muito, tão crescendo, né, assim mesmo, ó, o tamanho dessas pindas, dessas seranguinhas, ui, deixa eu não, marquei a área. Que beleza, galera, que beleza. Ficar uma ariazinha solta aqui, gente, vou dar uma arrancavada aqui depois, soltar a aria, né, vai ficar só no reito aqui, viu. Eita, galera, tamo quase terminando aqui, gente, tamo quase terminando, graças a Deus, ó. Que tal o sol aqui, gente, não vai dar pra vocês verem bem. Desculpa esse ruído ficar com a imagem meio ruim, mas é porque o sol aqui tá quente, né, vai ficar pegando, mas tá aí, gente, ó, deu uma limpada aqui geral mesmo. Ficou bom, ficou show de bola, viu, ó. Aí como ficou bom, gente, bem limpinho, ó. Sisquei, paudei aí os, os pés de, de banana, de bananeira, acho que é bananeira esse aqui, esqueci até o nome. Mamona, acho que é mamona. Eu paudei, gente, aí, os pés aí, ó, deixei bem alto aí a soila, né, que é pra fazer sombra pra eles, pra não ficar nem muito sol, né, e nem muito, muita sombra. Pra ficar um solzinho aí pra eles. Cortei uma galha que tava aqui pendurada, tava cortando a tela aí. Aí eu dei uma paudada aqui, ficou até bom. Graças a Deus. E, pois é, gente, olha, ó, tem uns comendo aqui, ó, bebendo aí no bebedouro aí, ó, como vocês estão vendo aí. Comedouro, gente, bebedouro caseiro, viu. Aí agora, gente, eu vou dar uma cavada aqui, ó, vou mostrar aqui mais aí pra vocês como ficou bem legal, bem limpinho, ó. Olha, ficou até melhor deles andar, né, tirei os bascuitinhos aí. Tem uma monta palha dessas bichas aí, dessas mamonas aí. Tá aí, gente, ficou show, ó, ficou bem limpinho de verdade, viu. Ficou parecendo uma baia de verdade. Daqui a pouco eu vou colocar mais um pouquinho de ração, vocês ainda vão querer comer hoje, já comeram muito hoje. Comeram comida de panela e ração, tem água aí ainda. Mas tá aí, gente, as franguinhas, ó, as frangaradas aí, estão crescendo, graças a Deus estão evoluindo, ó. Crescendo aí, vamos ver o resultado mais pra frente, quando elas tiver com seis meses, né, sete meses. Não sei quanto tempo essas pintas carijó, pescoço pelado, botam ovo, né, com que idade, mas eu sei que elas começarem a botar, vai ser bom. Depois eu vou dar uma geral aqui também na Baia dos Patos, gente, ó. Depois eu tenho que fazer esse mesmo processo aqui, que eu fiz aqui, fazer aqui na Baia dos Patos, né. Dar uma paudada aí nessas garras aí, que tá atrapalhando até de eu entrar ali, ó. Comprar ali os patos, o frangão tá ali também. Mas tá aí, gente, ó. Ficou show de verdade aqui a Baia das Minhas Pintas, do meu... A minha futura matriz aí, né, e o meu reprodutor aí, pescoço pelado. Ei, açaí não, só que a boquinha. Quer sair pra fora? Pra sair não, não. Mas ficou bom, viu, gente? Olha aí, ó. Imagem linda. Tem uma lá no comedouro comendo. Olha aí, ó. Elas estão querendo sair pra fora já, ó. Só que elas não vão sair agora. E agora que tem três meses, né, que a gente já reconheceu seis meses por aí, por sete meses. Que já puder comer junto com as aves grandes, adultas, aí eu vou estar soltando elas. Colocar outra ninhada nova aqui, né. Tá querendo voar essa franguinha aí, ó. Você quer ir pra onde, ó, danada? Olha o frangãozão aí, gente, como é que tá, ó. Espero que ele cresça, né, fique bem estruturado aí pra gente tá guardando ele pra ser um reprodutor também, né. Tá guardando, tá guardando, viu? E tá aí, gente, viu? Agora eu vou dar uma cavada aqui. Tirar um pouco dessa areia aqui. Mas vai ficar bastante areia agora pra ele se escar, pra ele se escar aí, viu, gente? Vou tirar um pouco pra me colocar ali, ó. Ali embaixo, né? Tem uma ali tossina, se engasgou, ó. A danadinha, mas foi só uma tosse mesmo. Só porque ela tá engasgada. Não tem nenhuma aqui doente, não, gente. Graças a Deus, são todas sadias, ó. Todas aí se alimentando direto, comendo, bebendo água. E eu vou tá colocando uma areia ali debaixo, gente, ali. Que é o lugar que elas dormem. E é o lugar que elas dormem aí. Todo dia de manhãzinha eu dou uma limpada aí, né, eu a limpo. Todo dia de manhã. E vou colocar uma areia pra ficar melhor, né? Pra mim fazer a limpeza aí. Mas tá aí, gente, pra vocês, viu? Aí eu vou colocar areia ali, daqui a pouco eu volto com vocês. E vamos catar os ovos ali das... Das ovos ali adultos que tão soltas. Vai errar. Vai errar. Eita, galera. Tamo aqui ainda, viu, galera? Olha aí, ó. Fimzinho de tarde aqui. Maravilhoso. Gostoso demais, viu, gente? Coloquei mais raçãozinha pra elas aí, ó. Pra eles aí. Viu? Coloquei a raçãozinha aí com milho. Com milho triturado. E a ração de crescimento, né? Coloquei mais um pouco aqui, ó. Nessa telha aí. Que é pra não ter briga, né? Porque já tão começando a brigar, mas... Se quiser essa semana, no próximo dia aí eu vou estar providenciando, fazendo outro comedor aí. De garrafa daquele jeito. E dá até pra mim pendurar aqui, né, ó. Vou aqui, ó. Em uma dessas... Esses pés de pau aí. Mas ficou bom, viu, gente? Ficou bem limpinho. Ficou... Ficou bom. Perfeito. Ficou bom mesmo de verdade, viu? Pois é, gente. Tá aí. Ficou show. Show mesmo, viu, aqui. A bairra dos pintos, ó. Agora vamos ali... Isso dá tempo ali pra gente tá catando os ovos ali das... Das outras frangas ali, das outras galinhas, ó. Olha o comedorzinho aí. Só show, ó. Não derrama. Só o cara colocar a quantidade certa. A ração é a quantidade certa, né? Coloca num copinho, ó. Eu alimento ele, gente. Duas vezes ao dia com ração de crescimento, né? Com milho. E dou comida de panela de manhãzinha cedo e... Às vezes também antes das quatro horas. Antes de eu colocar a ração. Coloca uma comidazinha de panela só pra... Pra eles se enterter mesmo. Que eles gostam do arroz. Eles como chega fica... Engorda, viu? Fica bem gordinho. Tá no jeito. E tá aí, gente. Essas minhas aves aqui, ó. Se Deus quiser aí, a gente vai tá colhendo. Que a gente tá plantando aqui, né? Que é cuidando bem dessas aves. Se dedicando. O conceito que eu dou pra vocês, gente. É isso, é... Manter atenção sempre nas aves de vocês. No dia a dia ali. Você estar junto com as aves de vocês, viu? Sempre fazer o manejo certo. Que vocês tenham sucesso aí na criação, viu? Mas tem que tá 24 horas de hoje. Essas pintas aqui, eu sei saber. Quem acompanha meu canal aí, quem me acompanha aí, sabe o trabalho que eu tive, né? Criar eles na gaiola. Não tinha viveiro. E foi depois de dois meses que eu passei eles pra cá, pra essa baia. O gato ainda atacou um deles. Mas graças a Deus, consegui sobreviver todos, né? Todos eles que eu comprei estão aqui, né? Todos bem, graças a Deus. Nossas futuras franguinhas aí, ó. Que beleza. Tudo de papo cheio, ó. Olha o tamanho do papo dessa negra. Além de verdade, viu, gente? Pois é, meu porra. Agora vamos ali. Catar os ovos ali das outras aves. Viu? Espero que vocês tenham gostado aqui da Baia dos Pintos aí. Vamos ali catar os ovos ali das galinhas, gente. Vamos junto comigo ali. Ui, galera. Olha aí, galera. Olha aí, gente. Como foi que ficou? Ficou bom ou não ficou? Olha aí a visão aqui de longe. Como é que ficou? Pra vocês verem aí. Pra vocês terem uma noção aí como ficou bacana. Entendeu? Essa visão que a gente não tinha, né? Quando a Baia tava aí toda suja, toda coberta aí. Deixei algumas galhas. Galhas aí desses plantas aí saindo pra fora. Porque fazia uma sombra aí, né? Mas ficou bom. Não tá atrapalhando, não tá pegando na tela ali. Outra tela de ferro. Mas ficou bom, viu, gente? Gostei mesmo de verdade, ó. Ficou bem limpinho aí. Baiazinha aí dos nossos Pintos Carijó, né? Aí, bem dizer, já vamos ter uma baia de... Se a gente quiser colocar uma cruz aí, colocar um galo desse aqui, ó. Colocar um dos galão aí, pescoço pelado com elas. Ou mais galinha, a gente já tem, né? Pode melhorar só a casinha. Esse aí a gente vai tá providenciando depois, se Deus quiser. E a gente vai conseguir chegar lá, né? Onde a gente quer nos nossos objetivos. Ficou bom, viu, gente? Ficou bem limpinho mesmo. Ficou bem melhor. Aqui tá o serangão, ó. Tem alguma das galinhas aqui, gente, ó. Aqui tá a minha linda. Coisa linda, gente. Próximo vídeo, gente. Eu atualizo as galinhas aí pra vocês. Viu? Mostra as galinhas aí, que vocês gostam das galinhas bonitas. Próximo vídeo a gente mostra aí. Então, gente, vamos ali agora aí. Se a gente consegue catar com o ovo das galinhas, né? Se as galinhas botaram hoje. Quem botou, quem não botou. Então, acompanha aí, gente. Desculpa aí se o vídeo ficar meio grande, mas... Espero que eu tenha feito um vídeo bacana pra vocês, né? A gente tá buscando sempre melhorar na qualidade dos vídeos aí. E aqui na criação também. Então, gente, não vai dar pra gente catar os ovos, né? Que o vídeo tá ficando meio longo já. Mas no próximo vídeo eu faço um vídeo aí. Atualiza as galinhas aí. As galinhas maiores, né? As galinhas que ficam soltas. Também poucas botaram hoje. Então, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo pra vocês. Colhendo os ovos das galinhas. Falando das franhas que iniciou a postura e tudo. E um abraço, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva em nosso canal, viu? Deixa aquele like. Compartilha, viu? Pra dar uma força aí pra gente. Um abraço. Fiquei todos com Deus. E até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser. Valeu, meu povo. Tamo junto.